Me senti muito acolhida pela estratégia, é uma preocupação que tem aqui com os alunos que é muito peculiar, é muito interessante. Faz com que a gente queira cada vez mais buscar por esse nosso sonho. Fazer as questões da banca para me adaptar ao estilo dela foi essencial. Eu não imaginava estar vivendo esse momento e graças a você, graças a Deus, minha família, minha namorada, eu estou conseguindo realizar, então só alegria. Olha, é indescritível assim, sabe? Só mesmo quando você passa por isso para você saber, principalmente quando você tem esse objetivo em mente, né? Eu já tinha isso há quatro anos atrás e quando você vê que valeu a pena essa dedicação, esse esforço, Nossa, é gratificante demais. Então eu saia de casa, saia de casa hoje em torno das nove horas da manhã e volto oito e meia, nove horas. E aí eu tive que mudar um pouquinho a minha rotina, né? Então eu comecei a acordar cinco e meia, seis e meia da manhã para estudar um pouquinho antes de sair para o trabalho. Ouvia as audioaulas no caminho, na volta. Final de semana era o sábado o dia inteiro. Ouvia as audioaulas no caminho, na volta. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 sabe que aqui no Estratégia a gente tem PDFs de qualidade, a gente tem as videoaulas, a gente está introduzindo cada vez mais exercícios, o Estratégia tem o próprio sistema de questões que está crescendo, crescendo e crescendo, só que agora a gente vai entrar com duas coisas novas aqui para a área da enfermagem. Primeira delas, e isso veio, claro, com a minha chegada, porque é mais uma pessoa para colaborar com tantas e tantas atividades que é da conta dos editais, certo? A primeira coisa, basicamente são as mentorias de enfermagem. As mentorias de enfermagem é algo que vai acontecer mais de uma vez por mês, na verdade vai acontecer toda segunda-feira, tá? E isso vai trazer muita qualidade, estou só ajeitando aqui uma coisinha, isso vai trazer muita qualidade para o seu estudo, já vou te explicar com calma, estou só adiantando para os mais apressados, tá? Bom, a mentoria de enfermagem vai trazer esses encontros semanais, basicamente quatro, às vezes cinco, né? Depende de quantas semanas vai ter coincidindo com aquele nosso dia no mês e vai ter através dessa mentoria mais um instrumento que vai somar ao longo das semanas que vai se chamar Enfermagem do Zero, onde eu vou te trazer conhecimentos básicos que vão se complementando e vão se completando cada vez mais ao longo da semana. Calma, se você é um dos apressadinhos, eu quero já te dizer que hoje, especialmente a partir de hoje e até dia doze, o adioso namorado já vai pedindo o seu presente aí, qualquer pacote da enfermagem, você vai receber trinta por cento de desconto, mas você precisa digitar ali no campo o cupom hashtag Enfi30, então copiando exatamente do jeito que está aí, você vai ter essa oportunidade, tudo bem? Essa é uma oportunidade, não é o cupom para você comprar a mentoria, como eu estou te anunciando aqui não, é oportunidade para você entrar enquanto aluno do Estratégia através de um pacote da sua preferência, através daquele pacote alvo que vai realmente trazer o conhecimento que você está precisando para a sua prova e de bônus, de brinde, de acréscimo o Estratégia está trazendo esse programa para você, aluno está valorizando você que é aluno, que não somente acompanha uma aula ou outra, como você sabe o Estratégia disponibiliza várias aulas no ao vivo, que depois ficam em ambiente fechado e agora você vai ter aqui a oportunidade de ter esse diferencial por ser coruja, então deixa eu te explicar com calma como é que vai ser, então primeira coisa, qual é o nosso a mais agora, o que o Estratégia vai trazer para você a mais o Estratégia vai trazer essas mentorias quatro por mês, não tem data para terminar oficialmente, está sendo inaugurado hoje, a gente já fez digamos assim, um test drive três vezes atrás, três semanas atrás, para testar como é que vai funcionar e tal, então já percebemos que aqui teremos um grande caminho para somar a sua preparação, porque nesses conteúdos das mentorias a ideia não é te trazer simplesmente um resumo ou a parte de metodologia para que você venha se aprimorar mais nos estudos, a ideia é fazer uma grande mescla, tá a ideia é misturar o que é necessário, a organização a realizar um bom ciclo de estudos a entender melhor como revisar, né, toda essa parte que extrapola o que é o conteúdo em si, e um outro ponto interessante que faz parte da proposta, que a gente vai poder até deixar um pouco aberta para as suas sugestões, tem a ver com os resumões, então a grande ideia é através desses resumões, você poder ter ali acesso a um conteúdo chaves que vão crescendo e dentro ali de uma hora destacar pontos que são realmente muito importantes tudo bem? Então basicamente esses são os assuntos, já vou te contar quais assuntos já rolou dentro desse nosso test drive da mentoria, então de bônus todo aluno do Estratégia todo aluno da Enfermagem é importante enfatizar que aqui eu estou tratando dos cursos da Enfermagem, tá? E quando eu falo Enfermagem, dentro desse assunto de Enfermagem, eu vou colocar também algumas coisas de SUS, então na nossa área cai muito, muito, né, Enfermagem Saúde Pública, Sistema Único de Saúde e por aí vai, tem editais que está tudo junto, tem editais que está mais separado de forma isolado, tá? Esses dois assuntos você vai poder contar com a minha ajuda na mentoria claro, é algo coletivo, mas é algo que você vai poder no momento ali tirar suas dúvidas, de preferência trazer previamente questões que já te incomodam ali no estudo, então estou com dificuldade nesse ponto, resolvi tal questão e não entendi muito o gabarito, então a gente pode fazer juntadas de coisas semelhantes para trazer aulas riquíssimas que vão entrar, invadir o seu estudo além disso é um encontro marcado, tem hora marcada, que ainda que vá ficar lá depois, a disposição do aluno para o acesso é um momento ali ao vivo e obviamente a gente se sente ali junto, porque realmente está junto ao vivo, isso traz sim mais motivação, traz sim mais disposição, então a primeira informação é que teremos para quem for aluno e agora você vai ser aluno com essa diferença de preço que você acabou de ganhar esse grande presente até o dia 12, você vai ganhar quatro mentorias por mês e infinitamente teremos esse projeto, tá? E claro, você sabe que dentro do seu material, se você tem um pré-edital, ele vai ser atualizado para o pós-edital, se você está com algum material que desatualizou e não tem a ver com o tempo, né gente? A gente sabe que dentro da área da saúde, o concurseiro não tem paz, então você está ali entendendo a lei 80, 80, 90 que é algo infinito e de repente entra ali um pedacinho novo, como entrou recentemente, saúde bucal e tal, não é assim? Você está estudando vacina, daqui a pouco vem uma alteração, você está estudando SUS, outro ponto qualquer, vem ali a portaria de consolidação, faz uma modificação, saúde da mulher, é muito, muito dinâmico, então saiba que sim, os seus materiais eles vão ser atualizados nessas mudanças normais dentro das nossas disciplinas, tá? Você pode testar o material, se não gostar você tem liberdade conforme está escrito aí no slide, mas saiba que você vai ter uma infinidade de assuntos aqui dentro para estudar junto comigo, junto com os demais professores, com possibilidade de começar e terminar o seu material. O que é isso que eu estou dizendo? É, a gente sabe que não adianta um material extremamente resumido, reduzido, né? Que não vai te ajudar a resolver questões, não adianta, né? É uma grande ilusão. Não adianta um material extremamente longo, né? Onde você não consegue ver o fim de cada tópico, você se perde, não consegue conciliar as outras matérias de tão prolongado, como se fosse uma universidade, né? daquele, dos temas basicamente de enfermagem, ou seja, falta ali foco. Se falta foco, você não consegue terminar, não fecha o seu edital e não consegue descobrir o que sabe e o que não sabe. Então, eu quero te dizer com muita certeza que aqui no Estratégia, a grande ideia é trazer esse equilíbrio. O que importa vai estar aqui dentro. O que não importa não vai estar aqui dentro. O seu saber na prática não vai te ajudar a passar no concurso. O que vai te ajudar é realmente conhecer uma aula que foi feita através das questões. Através da análise dos professores, das questões existentes, que é onde elas saem a ramificação da construção da aula. Isso sim, é uma aula de conteúdo de verdade. Observe o que eu escrevi aqui pra você. Basicamente, né? Se você fala assim, como é que passa num bom concurso? Basicamente é isso, né? Ah, eu quero passar, eu escolho uma vaga, vou lá, faço minha inscrição, eu vou lá, adquiro um material que me faça uma ajuda, que me dê essa ajuda na compilação dos assuntos que são tão vastos dentro da saúde, né? Tem manuais enormes, livros enormes, né? E aí, estudo pra caramba, faço a prova e pronto, estou nomeado. Só que a coisa não é tão retilínea assim, né? A coisa faz umas curvas na nossa vida muito, muito profundas. A gente sabe disso, né? Então, basicamente, observa, sei que tá um pouquinho pequenininho, mas basicamente, observa que quando eu falo eu quero passar, junto, eu vou ter que mudar minha rotina, eu vou ter que liberar, né, tempo de outras coisas que não são tão relevantes pra esse objetivo, abrir mão realmente pra me dedicar mais aqui. Eu também não posso abandonar minha família, eu tenho que fazer esse equilíbrio, né? Eu vou ter que estudar no dia que eu não tô afim, eu vou ter que estudar matérias que eu nem gosto. Então, esse quero passar, ele vem carregado de um grande pacote, assim, tipo o Papai Noel mesmo, cheio de sentimentos, emoções, facilidades e dificuldades, tá? Então, por isso que o caminho não é tão retilíneo. Quando a gente pensa em escolher vaga, é um outro processo de confusão, muitas vezes, porque você mira numa vaga e daqui a pouco abre outra, e abre outra, e aquele suspende, e acontece muito isso. E, de repente, abre uma vaga espetacular em outro estado, e você começa a ficar super confuso, confusa, não sabe se aquilo vale a pena, então, também, como juntar editais, como estudar separado, eu foco, até que ponto eu foco, isso todo concurseiro passa, tá? Quando você vai atrás de um curso, né, você quer, eu quero um curso de qualidade, eu quero um curso que me ajude, e a gente tem, vocês sabem, no mercado muitas opções com essas características muito divergentes, né? É o curso fofinho, cheio de mapa, que vai te ajudar a passar? Você precisa saber se aquilo resolve as suas questões, né? É o curso que tem vídeo A, B, C e tal, você gosta daquele professor? Você tem que gostar ali do professor, você tem que se afinizar, você tem que perceber que você assiste a aula e você faz uma questão com qualidade. Você tem que ter um PDF na mão, majoritariamente, porque não adianta você só ouvir, e não, ah, não gosto muito de ler, mas a sua prova é escrita, a sua prova é uma prova que mesmo os assuntos específicos vai demandar concentração, vai demandar que você interprete aquilo adequadamente pra não cair nas pegadinhas, você precisa de um curso que tenha por trás um sistema de questões de qualidade, você precisa ter acesso aos professores de forma muito fácil, fácil mesmo, Instagram mesmo, celular, pra que você possa tirar uma dúvida, pedir um conselho, é algo assim, isso ajuda, isso é positivo no nosso processo, tá? De passar. E aí, quando você vai fazer a prova com toda a bagagem que você conseguiu, uns mais, uns menos, uns começaram agora, outros já estão nesse caminho há bem mais tempo, lá a gente se depara com outras coisas, né? Ansiedade, medo, nervosismo, e é por isso também que o Estratégia está trazendo aqui, concomitantemente, um projeto maravilhoso que vai te ajudar na inteligência emocional mesmo, nesse seu processo de estudo, realização de prova e tudo mais, fique bem ligado com a Estratégia está trazendo isso junto, por quê? Porque tudo isso faz parte do nosso processo, a gente tem medo de decepcionar os outros, de auto-decepcionar, de contar uma notícia ruim, de perceber que passou meio ano estudando e não virou nada, tudo isso faz parte, né? Só que só vai passar a pessoa que conseguiu driblar esses sentimentos, essas dificuldades e seguiu adiante. Realmente, o resultado é a soma desse dia-a-dia que foi dando certo. Que hora ou outra aconteceu aqui em Interpere, mas a soma foi muito mais positiva, tá? Então, leve em consideração todos esses equilíbrios, porque são eles que vão trazer um resultado pra você de qualidade. E aí vem a melhor parte, o seu salário, a nomeação, a estabilidade, a conquista, a felicidade. Quando a gente é nomeado, toda a dificuldade, ela vai embora, tá? E não busquem por um cenário ideal do tipo, nossa, né, eu preciso mesmo me organizar, porque que horas que vai ser o dia perfeito pra eu ler o meu PDF, pra eu escutar o meu vídeo, né? Nossa, eu preciso aqui de uma mesa de trabalho, de estudo maravilhosa, de um espaço silencioso. Esse mundo ideal, esse mundo instagramável, ele existe na minoria das situações, tá? É muito mais comum quando você passar e você vai comprovar e não precisa acreditar, é encontrar o seu colega que também passou o maior perrengue do mundo, né? Eu mesma, quando passei, eu poucos momentos tive um momento tranquilo de estudo, quase nenhum, eu nem me lembro dele, se você quer saber. Porque tudo que eu podia, né? E na época nem tinha a parte da enfermagem, ainda assim, em vídeos e etc, mas eu estava aqui pela estratégia a parte dos direitos e eu escutava tomando banho, cozinhando, dirigindo, era assim, né? Então, momentos ideais não tive e isso não me barrou. Eu escolhi o material que me fez sentido, na qual eu compreendia o que eu estava escutando, eu fazia questões loucamente, imprimia a prova e tudo mais, que era o que tinha na época e essa época que eu digo é uns 8, 9 anos atrás. E com condições nada ideais, conquistei a segunda vaga ali no TRT São Paulo, no cargo de enfermeira. Na verdade, que depois virou primeira vaga, a primeira colocada não assumiu. Ah, tinha uma vida tranquila, ficava o dia inteiro em casa estudando, óbvio que não, trabalhava longe pra cacete, mais de duas horas pra chegar no trabalho, tinha dois bebês, o último ali mamando ainda. Então, era assim, cada um tem a sua rotina e a gente tem que se orgulhar da nossa rotina, tá? Então, nesse caminho todo, que tem coisas pessoais misturadas com coisas profissionais, que tem o bom material aí no meio, tentando te ajudar a exercer um bom trajeto, a te levar até a sua vaga, é nisso que você precisa fazer a boa escolha. Olha só como tudo tá na sua mão. A escolha de ser um concursado tá na sua mão. A escolha de qual concurso você vai prestar tá na sua mão. A escolha de como você vai se organizar tá na sua mão. A escolha de qual curso você vai comprar tá na sua mão. Só que saiba que instrução é rico, tá? Instrução é algo que, assim, é completamente impagável. Ter alguém do seu lado que possa te entregar um material de qualidade, que você possa ter acesso, né, na contramão. Na mão ao contrário, eu quis dizer. Pra te dar o suporte, pra te colaborar, pra te tirar uma dúvida, né, pra resolver aquela questão que você tá empacado, pra te dar uma dica de banca do que mais cai. Tudo isso é impagável. E é tudo isso que o Estratégia está oferecendo pra você. Então, a gente tem aqui Breno, a gente tem Guilherme, a gente tem Thaisa. E agora, junto, né, mais opções de aula, mais opções de aulas, inclusive, ao vivo, que depois vão lá pro nosso ambiente fechado. E, adicionalmente, as mentorias. Mentoria essas que vão pegar na sua mão e te levar pra um resultado muito, muito melhor. Vai ser um espaço de estudo, um espaço de técnica, um espaço de apoio, pra que você possa ter resultados ainda melhores. Então, saiba que aqui no Estratégia, você que vai entrar hoje através desse cupom, que vai trazer uma condição muito irresistível pra você, porque 30% off é bastante diferença na composição final. Você vai escolher o seu concurso. Você quer o quê? Vou te trazer já, já, algumas coisas que estão abertas e outras coisas que estão pra abrir. Então, tem aí potencial de estourar essas vagas logo, logo. E quanto mais você estuda com antecedência, mais você sai na frente. Isso é fato, né? Então, você entrando com 30% de desconto, você vai ter acesso, assim, todo o PDF do Estratégia, daquele pacote que você escolheu. Então, saiba que ele vai estar atualizado. Saiba que ele vai ter um tamanho onde você vai ser capaz de começar, de dar continuidade e de terminar. Não vai ficar aquele monte de material perdido, porque você não deu conta de acessar tudo. O negócio era tão longo, né? Que era mais fácil você ter pego um livro ali inteiro e lido ele de cabo a rabo. Não, você vai ter algo ali compilado na medida certa. PDF que já tem questões. Acesso à possibilidade, se você quiser, ao sistema de questões também. Então, você vai ter ali aquele entrelaçamento saudável, perfeito, que vai te engajar no conteúdo necessário pra você realizar uma boa prova. E a videoaula, muita gente utiliza preferencialmente a videoaula, outras pessoas utilizam preferencialmente o PDF, e aí vai ficar a seu critério, né? Claro que existem sugestões de estudo, quando a gente soma, né, as formas de aprendizagem, é claro que a gente revisa e grava, fixa, muito melhor. Mas olha quantas oportunidades, ao longo do nosso dia, que a gente não consegue ficar sentado, estudando, a videoaula, ela faz esse papel. A videoaula permite que você consiga ir escutando a matéria, né, nos trajetos da vida, e em pequenos momentos que você tá fazendo coisas aleatórias que não demandam a sua atenção plena, né, naquilo, obviamente, né, e você consegue acelerar o vídeo, inclusive, fazer uma revisão daquele PDF que você acabou de ver, ou iniciar pelo vídeo pra trazer mais familiaridade, já que tem um professor falando ali com você, traz esse ar muito próximo, né, dá essa sensação de conversa mesmo. A gente tende a aprender com facilidade maior com o vídeo. E depois, quando você vai ao PDF, aquilo já não é a primeira notícia que você recebe, aquele primeiro choque da matéria. Então, você tem aqui esse casamento, tá? E quando a gente fala que entra a mentoria, e na mentoria você vai ter também os resumos, isso são momentos pra você ainda pegar, assim, perto da hora de prova e fazer aquele catadão, novamente, dos principais temas. Eu vou te mostrar já, já, quais foram os temas que a gente já viu, pra você entender que foi esse teste que a gente fez recentemente, agora, nas semanas anteriores, pra saber como que ia funcionar, tá? Olha só. Essa mentoria, portanto, né, é pra aquela pessoa que, realmente, em vários momentos dá aquela recaída. Então, vai lá, escolhe o concurso, vai lá, compra o curso. Às vezes, já é até aluno do Estratégia, mas, de repente, começam a vir as dificuldades, ou se assusta mesmo com o volume do seu edital, e tá toda hora esmorecendo, ou tá toda hora recomeçando. E isso é uma das piores coisas que tem, né? Toda hora recomeçar, a gente acaba ficando, literalmente, no zero, né? E a ideia aqui é que você possa, às segundas, ter um encontro ali comigo, estar sempre estudando. E quando aquilo vai se tornando um hábito na sua vida, você tende a manter nos demais dias também. Então, a gente vai tratar de assuntos, seja mais organizativos, seja mais de conteúdo. E eu quero te trazer essa firmeza, te ajudar nessa constância do estudo, tá? Como eu disse, a gente vai ter os nossos momentos de revisão. Então, isso, vou te dar o exemplo, tá? Nós tivemos aulas de gestão e enfermagem de forma completa em dois dias durante a semana. Foi o que aconteceu recentemente. Eu trouxe já de forma compilada, da melhor forma possível, o conteúdo de gestão e enfermagem, que é super, super extenso. Os livros são desse tamanho, né? Mas, além disso, quem participou da mentoria do nosso test drive, e essa mentoria está gravada, então, os alunos que estarão ali dentro do Estratégia vão ter acesso a essa mentoria, eu trouxe esse assunto de gestão e enfermagem em uma hora. Eu ainda enxuguei mais e falei, ó, aqui, ó, esses são os tópicos que você não pode ir pra prova sem eles de jeito nenhum. Mas não é só os tópicos, não foi um sumário, foi uma aula em uma hora, trazendo os principais pontos necessários que você tem que ir pra prova. Pra você conferir ali, visualmente, mentalmente, o que daqui eu não sei. Isso é muito rico. Revisar é muito rico. A gente esquece o conteúdo. E quando você traz aquilo à tona, você choca com a sua realidade, você percebe os pontos que você ainda está falho, falha, e consegue corrigir a tempo, tá? Adicionalmente, à aula de revisão, eu forneci um mapa mental do conteúdo também, que você pode acessar tanto em PDF, que você pode aumentar tranquilamente, que ele não desconfigura, tá? Ou pode imprimir, claro, fica menorzinho, pra que você possa também carregar, ou utilizar em algum momento que o papel seja mais favorável pra você ficar a seu critério. Então, veja só, dentro de um assunto, já que a gente começou agora e isso vai crescendo, você vai ter esses recursos, né? Já vejo o assunto na aula com o meu professor, vou ver aqui, e esses assuntos vão crescendo a aula dentro do assunto resumão, dentro desse molde, né? Dessa forma de resumão. Ainda vou receber um material auxiliar em forma de resumo pra eu fixar, literalmente, aquele conteúdo. Tem provas que só de gestão, são duas, três questões. Isso é muito dentro de uma prova. E esse projeto acabou de começar, tá? Então, se você ama resumos, isso é importante pra você saiba que você tá no lugar certo aqui, junto às corujas, você vai ter essa possibilidade, tá? Se você já é do Estratégia, não falte às mentorias, tá? Já vou te trazer data, horário direitinho. E se você não é, não perca jamais essa oportunidade de fazer uma excelente aquisição que vai te levar à sua vaga. Tudo bem? Confia no meu trabalho? Se você não conhece o meu trabalho, acompanha lá no Instagram também, arroba Enfermagem e SUS. Tem resultados pra caramba ali. Se você clicar na bolinha Resultados, você vai ver quantas e quantas e quantas pessoas já passaram. Claro que por mérito delas, mas sim, participamos ali junto em alguns momentos. E com certeza as parcerias funcionam, tá? Eu quero muito colaborar com esse seu processo. Tudo bem? Vou te mostrar alguns concursos abertos pra você ter uma noção se tem alguma coisa próxima de você que te interessa, que já pode começar agora, tá? Ou ainda os próximos, alguns concursos futuros, que também se você já vai estudando na forma de pré-edital, você vai estar na frente, tá? Você vai ter esse acesso e vai ter o seu material ajustado no pós-edital brevemente. Tudo bem? Então acompanha aqui comigo. Vou colocar aqui grandão pra você enxergar os detalhes de algumas vagas, tá? Observa aqui, ó. São algumas prefeituras pra começar. Por exemplo, Prefeitura de Guanambi, tá? Banca IBAM. Várias e várias vagas, incluindo técnico de enfermagem e enfermeiro. Salários diversos. Não se fixe muito nesses salários. Você sabe que além disso tem outros benefícios, mas é um salário que tá lá escancarado no edital. A gente sabe que piso aí chegando. A gente vai ter novidades também. Prova em agosto. Dá super tempo de se preparar. Em São Paulo, a gente tem várias e várias coisas abertas, tá? Ó, Prefeitura de Itapetininga. Também várias vagas abertas pra ambos. Ambas as categorias, tá? Remunerações variadas. A prova já tá um pouquinho mais perto. Uma semana e um mês. Um mês e uma semana aproximadamente. Prefeitura de Santos, tá? Com salários bem interessantes. Ó, sete e meio. Tem vaga só pra enfermeiro. Aqui em Santos não tem vaga pra técnico de enfermagem. Agora, no momento, tá? São dez vagas. Prova também no final de agosto. Você vai notar que muitas provas elas têm esse intervalo, né? Basicamente, ela tem esse intervalo de dois a três meses aproximadamente. E olha só a importância de você ter um material que seja na medida certa. Porque, claro que se preparar com antecedência é riquíssimo. É óbvio, né? Inclusive, concursos que são maiores, né? Vale muito a pena essa preparação com antecedência porque entram muitas disciplinas dentro do mesmo edital. Isso é óbvio. O tempo, ele sempre vai ser o seu amigo. Mas se você, exatamente pelo tempo, pela distância que dá a sensação da prova. Tem aquela preguiça, não consegue se organizar, vai deixando pra lá. Ah, hoje não deu tudo bem. Amanhã não deu tudo bem. E esse bololô, você acaba perdendo nos resultados de outra pessoa que às vezes vai realmente estudar lá na frente. vai fazer um estudo tão, tão, tão intensivo, né? E vai conseguir acertar muito mais questões. A gente confia muito no tempo longe e dá aquela sensação de ah, daqui a pouco eu pego a linha disso. Então, olha só, se você não tem muito tempo, tem que fazer um estudo intensivo. E se você tem muito tempo, você tem que aprender a lidar com esse tempo pra fazer disso um aliado seu. Ah, realmente você tá ali na frente dos seus concorrentes. No dia a dia, a gente sabe que a gente deve se preocupar só com a gente. é melhorar e melhorar e no próximo dia melhorar em comparação com a gente mesmo no dia de ontem, de anteontem e por aí vai. Isso tem que ser o nosso pensamento diário porque a gente acaba comparando o nosso pior lado com o melhor lado de outra pessoa quando a gente fica com essa comparação fora. Isso é fato, né? Agora, é inegável que no dia da prova você vai ter que concorrer com outras pessoas. Ah, mas é só eu tirar 10. Mas não é fácil gabaritar uma prova. você sabe que se você tira uma nota equivalente a um 8,5 pode ser que tenha um outro candidato que fica com 8,6. Então a gente tem essa realmente concorrência. Então você tem que estar ali em condições de realmente fazer o seu melhor em todas as fases, né? É na objetiva, é na discursiva se for o caso do seu concurso, são nos títulos. É uma soma de esforços. Então o seu melhor vai fazer valer o seu tempo, vai te trazer um resultado de qualidade, vai fazer valer o seu investimento e até nessa parte do investimento a Estratégia está te dando uma grande colher de chá basicamente uma semana de desconto assim, muito acima do habitual. Se você acompanha os webinários do Estratégia, vira e mexe vem cupom de 10%, às vezes vem cupom de 20% e hoje foi algo ainda maior. Então galera da enfermagem, se você está afim de dar uma virada nesse jogo, de sair dessa CLT de fato, de escolher o melhor salário, quando eu falo escolher, porque conforme a gente vai estudando, vai se preparando, a gente vai ficando nos topos das listas. É aos poucos isso, mas a gente vai ficando nos topos das listas. Então é comum o mesmo candidato que passou aqui, passou aqui, passou aqui, ele vai escolher essa vaga. Isso é excelente, isso aconteceu também nos tribunais. Esses concursos enormes que a galera está ali super dedicada, as pessoas que estão nos topos das listas elas são as mesmas geralmente, porque elas chegaram nesse nível. E como é que elas chegaram nesse nível? Não foi uma revelação divina, um anjo supremo que desceu na vida dela, não foi, foi o esforço dela, é mérito dela, é o dia a dia. Ela pegar o material que atende a necessidade dela, ela saber qual é o próximo passo do estudo dela, ela saber que saúde da mulher tem X aulas e que ela vai dar conta daquilo em 2, 3 dias e está tudo bem, ela vai dar conta. O que não dá é para ela abrir um material que ela cumpriu com tanto esforço e perceber que tem 80 aulas de um assunto, aí ela abre o próximo assunto, tem mais 100 aulas de prova, ela vai se perder, ela vai se, não dá tempo, quantas vidas a gente precisa para terminar o estudo, a gente precisa terminar em tempo recorde, está aí a prova, eu não quero perder o meu tempo nem o meu dinheiro, pode ser que eu tenha que fazer mais de uma prova, cada um está em uma situação, mas o fato é que eu quero fazer o meu melhor, eu quero tentar passar de primeira, então eu preciso realmente ter estudado todo o conteúdo ou boa parte dele para eu ter essa métrica de como eu estou, porque se eu nunca consigo fechar um edital, eu não faço a mínima ideia em que pé que eu estou do estudo, eu não sei se eu perguntar para alguém numa mentoria particular, por exemplo, qual é o tópico da matéria, das matérias que você tem maior dificuldade, vamos começar por eles? Eu não sei, não, eu não sei nada de saúde da mulher, mentira, dentro da saúde da mulher terão tópicos mais fáceis e mais difíceis e o candidato tem que saber distinguir e dizer para ele mesmo, dizer para alguém, ele precisa saber qual é a dificuldade dele, se você não consegue terminar o seu material, se você não chegar ao fim dele nunca ou se você termina de ler rapidamente, termina de assistir rapidamente e aquilo não te resolve as questões, não adiantou nada, porque o grande objetivo não é cumprir uma carga horária, porque não tem a ideia de um curso de atualização, aqui a ideia não é uma formação, então eu vou lá, faço um curso, de repente até uma pós-graduação, tem algumas disciplinas que eu só quero cumprir, outras eu gosto mais e por aí vai, você vai receber o seu diploma no final, aqui não importa o diploma, aqui importa é a sua nomeação, importa o resultado que você teve, esse é o impacto final desejado pela estratégia, inclusive, se você passar, saiba que você vai receber um convite para ser entrevistado, se você quiser, seja em vídeo, seja em texto, seja muito bem-vindo à turma dos aprovados do Estratégia, e se você for de São Paulo, por favor, entre em contato comigo, quero saber de qualquer forma, se você for de São Paulo, aqui da nossa cidade de São Paulo, eu vou te levar para almoçar, para comemorar essa vitória, é uma grande vitória, quando você entrar no seu setor nomeado, mesmo que não seja o concurso dos seus sonhos ainda, porque não foi o que estava aberto no momento, a sensação da estabilidade, de conseguir se planejar, a gente dentro da área da enfermagem, é fantástica, vamos continuar vendo mais algumas vagas que estão abertas, porque eu quero te mostrar aquelas que ainda não estão abertas, ainda mais, que vão te trazer um potencial, se você já começar a estudar, olha só, a gente estava na prefeitura de Santos, também tudo dentro de São Paulo, e as prefeituras em São Paulo resolveram, fizeram um, dois, três, vamos abrir essas vagas, a gente tem também prefeitura de Itu, é bem próximo aqui da cidade de São Paulo, e aí enquanto Santos era só para enfermeiro, Itu está para técnico de enfermagem, tá? Prefeitura de São Carlos, também em São Paulo, aqui tem a especificidade de enfermeiro do trabalho, 30 horas, 5 mil, está com um bom salário, nessa, quando aparece os cargos de 30 horas, 30 horas, eles são bastante confortáveis, né, no sentido de você ou ter uma vida mais tranquila, de cargo horário de trabalho, ou ainda conseguir conciliar com outras possibilidades sem tanta loucura, olha só, mais uma oportunidade bem aqui do lado aqui da capital, prefeitura de Barueri, tanto para técnico quanto para enfermeiro, tá? Prova está mais perto? Está mais perto, mas imagina só se você já está estudando, ou imagina só se você às vezes nem quer prestar para esse de fato enquanto alvo, mas você já vai lá fazer a prova para saber como que você se sairia, isso é muito rico também, tá? Prefeitura de Santo André, tá? Vários e vários cargos com remunerações variadas, tudo prova próxima, percebeu? Que se o pessoal de São Paulo for prestar essas várias provas que estão abrindo, vai ter prova praticamente todo final de semana aí de agosto, vai dar para ter uma boa noção de como que estão no nível das provas, né? Mesmo que sejam bancas variadas, traz uma boa noção de acerto. Agora, essa daqui é em Minas Gerais, abriu enfermeiro uma vaga específica de PSF, tá? 5,4% para enfermeiro, olha aqui se não dá tempo de estudar suficientemente, a prova é só em outubro, dá tempo de fazer um trabalho excelente, assim, bem detalhado, por sinal. Prefeitura de dois vizinhos, vaga também para as duas categorias, veja que os salários estão muito próximos, né? Nessas provas de concurso, essa muito mais próxima também. Deixa eu voltar para cá. Prefeitura de Nova Andradina, já não tem nada a ver com São Paulo, tá? Observe que aqui a gente tem um cargo bem específico, coisa que não abre tanto assim, para superior 7.300, e claro que sempre tem mais alguns detalhes, mais algumas bonificações. Corém, tem muita gente que gosta de trabalhar no Corém, é interessante que no Corém tem aquelas matérias específicas, né? Se por um lado cai aquelas várias resoluções, e cai mesmo uma coisa ímpara, né? O número de resoluções, por outro lado, saiba que a resposta está ali, né? Não é uma coisa tão interpretativa que varia de autores, a gente sabe que estudar resoluções fica no limite da letra da lei, o que é fácil, nesse ponto, né? Você sabe que existe ali um limite de possibilidades de perguntas. Muitas das resoluções a gente já conhece intrinsecamente no nosso estudo, tem várias resoluções que falam de procedimentos, a gente acaba estudando isso junto com procedimentos, e algumas coisas mais específicas. Muita atenção às provas do Corém, porque costuma cair o código do processo ético, tá? Que é muito diferente do código de ética, então cuidado para não comer bola nisso, que cai basicamente só para as provas do Corém, elas são, é um código longo, tal, mas quem conhece aquilo com detalhes, quem consegue entender as etapas, as fases do código do processo ético, sai na frente, tá? Porque realmente tem gente que se recusa a entender aquela burocracia toda, quais são aquelas fases. então atenção que você pode ter um diferencial também nessa matéria, tá? Concurso da UFES, é uma comissão própria que vai fazer a prova, tá? E aí tem cargos para técnico de enfermagem também, para agosto, agosto entupido, tá? Concurso da UFRJ, recentemente tivemos um webinário exatamente sobre isso, tá? A gente sabe que aqui temos outros benefícios, vantagens por estudo, das capacitações, etc, isso é muito valorizado lá e olha quantas vagas a gente tem aqui. Então é muito importante você olhar também para isso, porque às vezes a gente fica muito preso, ah, quero esperar concurso X, Y, Z, mas se aparecer um outro concurso no seu caminho, que o salário te atenda, que a localização te atenda, bora, parte o concurso, vai ser concursado, vai garantir a sua estabilidade, vai garantir que o seu salário é daí para cima, tá? É uma coisa que só quem está dentro consegue realmente compreender essa paz, né? Essa coisa de saber que aqui eu posso, aqui é o meu degrau e é um degrau que eu não estou no zero, é um degrau que eu já estou aqui, ó, no 2, no 3, no 5, no 10, dependendo do concurso, você sabe que é dali para cima, não te impede de galgar novos passos, não te impede de conciliar novas oportunidades, mas já te faz, já te dá condições da sua vida pessoal, dá uma ajustada com segurança, né? Vou só te contar uma coisa aqui brevemente, quando eu estava no hospital, dá tempo? Dá tempo. Quando eu estava no hospital, naqueles programas iniciais, sabe? Entra como júnior, trainee, sei lá, e depois começa a galgar, né? Então, antes de eu entrar para os concursos públicos, eu trabalhava em hospital privado, em vários setores, depois eu fui para parceiros, OS e tal, né? Fui ser gerente de uma ama e depois, então, entrei para concurso público. Então, nos hospitais, o que eu notava? Que a chefia, né? A que ganhava mais, esse valor de mais, ele era inferior ao valor dos melhores concursos. Então, eu pensava assim, qual que é a chance do enfermeiro chegar aqui nesse cargo? Ela existe, de fato, mas ela é pouca, porque eu tenho ali um, né? Dois, né? Eu tenho poucas pessoas ali, né? Tinha ali, apesar de tanto de aprendizado que eu tive ali, eu sou extremamente grata, mas nessa parte de galgar novos passos e hierarquicamente tinha ali uma questão clima mais hostil, que a gente sabe que em concurso é bem diferente, né? Eu saberia que as minhas chances seriam poucas. Outra observação foi, observa a enfermagem, qual é a idade dessa galera que vai ficando? Então, eu percebia que aonde eu trabalhava, tinha muita gente nova e para mim era excelente, eu estava ali começando o meu primeiro trabalho, né? Foi a minha primeira oportunidade, mas as pessoas mais velhas, eu não estou falando mais velhas, mais velhas, muito mais velhas, próximo de se aposentar, eu estou falando pessoas de meia idade, né? Mais velhas em comparação de como eu estava ali recém-formada, eu estou falando pessoas de 45, 50 anos, pessoas de meia idade, que estão na ativa, que precisam trabalhar, eu notava que tinham pouquíssimas, porque que acontecia com essas políticas, a gente tem a ideia de vamos contratar pessoas mais jovens, o salário é mais baixo, isso é a sua realidade? repara quantas pessoas boas de meia idade estão desempregadas ou se submetendo a vagas que pagam muito, muito menos do que elas merecem e dentro do mundo do concurso público, isso aí acabou, tá? Isso aí acabou, isso está dentro do seu domínio, tá? Você controla isso, porque você escolhe a sua vaga, faz o seu papel, entra, tá? Não de forma linear e fofa, é verdade, tem suas dificuldades, e a estratégia está aqui para te ajudar nesse meio do caminho, para pegar você como se fosse um estilingue e jogar para frente, né? Realmente te levar muito mais próximo a sua vaga do que se você fosse caminhar sozinho, tá? E você vai ter com essa estabilidade para poder olhar para novos horizontes, né? Quando a gente está num térreo do prédio, a gente tem aquela visão, quando a gente está no quinto andar, a gente tem outra visão, quando a gente está no décimo, a gente tem outra visão e é assim, como a gente vai subindo na área profissional e tendo uma segurança que também tem a ver com o nosso salário, com a nossa remuneração, isso traz sim condições de planejar a nossa vida pessoal, a gente vai se sentindo mais e mais capaz de galgar novos passos, né? Isso é muito positivo tanto para o pessoal quanto para a satisfação profissional de uma área que você mesmo escolheu, de fato, né? Mesmo quando a gente muda de área, vai para uma área administrativa de repente, ainda assim, o mundo dos concursos acaba sendo uma excelente oportunidade, tá? E eu não paro de falar, volta para cá, a gente já falou da UFRJ, só para a UFG também, outras oportunidades, eu quero que você bata o olho aqui, se for do seu interesse, bata um print, observe, né? Que tem oportunidades aqui para você, qual o cargo, se você quiser editar o específico dessas bancas e não achar, você pode me procurar, tá? Esse em específico já está batendo aqui a prova na porta, concurso FSNH da Quadrix, Quadrix faz um monte de prova para a área da enfermagem, olha quantas vagas, olha só, quantas possibilidades para você ter o seu primeiro trabalho, ou é um local que a parte da logística é muito fácil para você, você vai se beneficiar, tá? Prefeitura de Campinas, atenção galera de São Paulo, Prefeitura de Campinas é excelente, é aqui do lado da capital, Campinas é uma outra São Paulo, basicamente, né? em volta de Campinas tem um monte de cidadezinha assim, menor, maravilhosa para se habitar, trabalhar em Campinas e voltar para sua casa, para seu lar de paz, é um emprego maravilhoso ali, 20 de agosto, dá tempo de estudar, SESDF, atenção, a prova é em setembro, mais um mês ainda para frente, Panca Funatec, detalhe, tá? Exatamente para esse concurso, ainda esse mês, ao vivo, a gente vai resolver, eu vou resolver sem questões com você, tá? Então, vamos ter questões dessa banca e questões de outras bancas que vão compor a complexidade da prova que você vai ter e serão sem questões que se você perder ao vivo, já era, agora se você é aluno do Estratégia, essa aula vai estar ali guardadinha para você na sua área do aluno vinculada a esse concurso, tá? E não vai ter só o vídeo, não, você vai ter também o PDF com o gabarito, com os comentários e ainda o vídeo para você acompanhar é para zerar, é para você chegar na prova com muito mais segurança, lembrando que as suas aulas também têm as questões, então assim, não tem como você dizer, ai, não treinei o suficiente, não tem como, tá? Vou fazer minha parte com muito capricho e esse concurso aqui ganhou uma atenção especial esse mês em específico, tá bom? Concurso Morrete Saúde, aí a gente já está em outro estado aqui, duas vagas, enfermeiro, técnico de enfermagem, concurso daqui quase dois meses, né? Praticamente. Concurso Tuneiras do Oeste Saúde, aqui no caso é cadastro reserva, mas para quem é da região vale muito a pena e de repente quando abrir essa vaga, quando tiver essa possibilidade de você estar ali primeiro, segundo, terceiro candidato, receber essa notícia, né? De passeio no concurso, às vezes a gente desvaloriza o cadastro reserva, só que deixar boas oportunidades te esperando é o que há. Você pode agora não achar que pode ser a melhor vaga para você, mas você mora de repente na região, você está bem no seu trabalho, muito bem, mas você vai lá, presta, faz uma boa prova e de repente, quando você é chamado, você pode negar ou você pode simplesmente assumir porque sua vida deu uma reviravolta, aquilo caiu como uma luva para você, então deixe boas oportunidades para você, só que jamais vai ser uma boa oportunidade se você só se inscrever e fazer uma prova de qualquer jeito, você precisa fazer uma prova caprichada, tá? Essa é a grande ideia. Concurso da FEMIG, gente, isso aqui é um boom de vagas, uma explosão de vagas para a área da enfermagem ou várias vagas para profissionais de enfermagem, FGV é uma banca de peso, carece estudo sim, mas você vai ter essa condição de estudar aqui junto ao Estratégia com esse cupom de desconto que se você esqueceu qual é, eu já vou te trazer novamente. Taboão da Serra, aqui também em São Paulo, várias e várias vagas, tá? Tanto para enfermeiro quanto para técnico, só que esses aí estão já abertos, alguns com a prova aí já na nossa cola, mas a gente tem alguns que estão para abrir, né? E dá uma olhada nesse concurso que recebeu a notícia da autorização recentemente em questão de salário, a Câmara dos Deputados e o Senado, eu acredito que seja o melhor salário do Brasil, né? Estão ali no topo, né? Dos melhores salários do Brasil. O salário, remuneração inicial, 26 mil. Tá entendendo o que que é isso? 26 mil. Tem certeza que você vai continuar na CLT? Tem certeza? Ah, Lígia, mas eu não quero ir para Brasília, porque essa vaga é de Brasília. Tudo bem, você pode trabalhar em outros concursos, mas olha o campo aonde dentro da CLT, trabalhando ali, exercendo sua função assistencial, você vai chegar a um salário desse. E sabe quem vai passar nesse concurso? Uma pessoa normal, igual você. Quer que seja você, você tem que fazer o seu papel. É uma pessoa normal, quando eu digo normal, é uma pessoa que teve medo, é uma pessoa que tinha as suas ocupações, é uma pessoa que olhou essa oportunidade acima de qualquer dificuldade. É uma pessoa que olhou para essa vaga e falou assim, eu não me vejo lá, eu não consigo idealizar isso de forma tão clara, porque é um negócio mágico, né? Mas, fez sua parte hoje, amanhã, depois, 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 e foi chegando lá, porque vai demorar, tá? Vai demorar, que eu digo, sete, oito meses, comparar com o Senado, que a gente teve recentemente, a gente teve esse intervalo, desde a autorização até todas as etapas, escolher banco, enfim, dia da prova, homologação, tem esse intervalo, tá? Então, olha só que oportunidade de ouro, mais que ouro, muito mais que ouro, de você ter um salário espetacular dentro da sua área, de forma legal, honesta, pelo seu esforço. Fala se não merece aí um diamante na testa, a pessoa que vai estar ali ocupando, né? Essas vagas, se eu não me engano, são duas, né? Duas vagas, gente, excelente. Você quer passar num concurso desse? Então, você tem que vir aqui pra ser uma coruja, porque agora a parte financeira ficou, ó, sem desculpa pra você. Ah, eu não tenho condição de adquirir um curso, no momento eu tô apertado, só que 30% de desconto, que é algo que você pode sim, ainda parcelar, vai se tornar ali o valor da tua pizza. Então, esquece essa pizza e venha estudar, porque com esse salário aí tu vai comer, é fora, todo dia, isso sim, tá? Ou observa que a gente vai ter outros, né? Pra abrir, de repente você é de BH, tá esperando concursos de secretaria, chovem vagas, né? Isso é maravilhoso, são muitas oportunidades, às vezes a gente não passa dentro do número de vagas, mas a gente sabe que habitualmente essa lista, ela roda muito, né? Concursos de secretaria roda muito a lista, acaba trazendo muitas pessoas pro mundo do concurso, então fica de olho que é mais uma vaga que está pra abrir, tá? Fundação Hospitalar também, Santa Teresinha, outra oportunidade pra quem é da região, presta atenção, comece a estudar com antecedência, tá? Se você não encontrou algum curso lá no Estratégia, vem falar comigo, tá? No arroba Enfermagem e SUS, vou verificar isso pra você, mas vai atrás da sua vaga, porque vai abrir tanto pra técnico e quanto pra superior. Esse é o concurso também, muito, muito falado, Ebicera, muitas oportunidades de vaga, Brasil afora todo, né? A gente vai ter logo, logo um evento muito legal sobre Ebicera, saiba que já estão abertas as oportunidades pra você começar a estudar pra Ebicera, já tem um curso de pré-edital que tá muito caprichado, que vai ser depois atualizado pra pós e nesse interi as mentorias já vão ter rolado, já vai ter muita aula lá pra você e a gente vai introduzir também o Enfermagem do Zero, já vou te explicar o que vai ser exatamente o Enfermagem do Zero, é um instrumento basicamente, tá? CESPA vai abrir também, Consulplan, tem muitas questões da Consulplan pra você treinar, excelente, tá? E conforme esses concursos grandes forem abrindo, vão trazer simulados, a ideia é que você possa, assim, ter mais e mais questões, não por número, mas por entendimento de alternativa por alternativa, você realmente entender as possibilidades da banca, tudo bem? E aí, a ideia, vamos detalhar então sobre a mentoria da Enfermagem, então a primeira novidade são as mentorias, a gente sabe que vai ser semanal, então grava aí, toda segunda-feira, 19 horas, eu tenho um encontro com você a partir de agora, hoje aqui, a gente tá no YouTube, tá aberto, quem quiser, entra, ótimo, a partir da próxima vai ser fechada, fechada pros alunos, tá? Não importa se você adquiriu um pacote, não importa se você é assinante do Estratégia, vocês dois vão poder assistir a essas mentorias, tudo bem? Como que eu vou ficar sabendo dessa mentoria? Então você já sabe o horário e as datas, segunda, 19 horas, você vai receber e-mail de dois a três dias antes do dia, né, da segunda mesmo, então sábado, sexta-feira, você vai receber e-mail, tá? Você vai também notar o link dessa aula, então no e-mail vem o link, você vai notar também o link na hora que você abre ali a página de cursos do Estratégia, tá? Na sua área fechada do aluno, vai pular ali um pop-up, então você vai ter acesso também ao link, e cerca aí de 20 minutinhos antes do próprio evento, você também recebe um lembrete, mas grava aí na sua agenda, seja responsável, o dia, todas as segundas, às 19 horas, se não, todas as segundas, a gente vai ter esses encontros, tudo bem? Eles duram cerca de uma hora, o que dá pra gente tirar várias dúvidas, o que dá pra gente trazer, são temas pré-escolhidos, então não vou deixar assim um dia aberto, porque eu não quero que se torne perdido jamais, então se você tem dúvida, você vai me mandar essa dúvida previamente, tá? E a gente vai discutir em torno dessa dúvida uma grande aula aí, pra que você aproveite, tudo bem? Já sabe o tempo, como é que você vai acessar, né? Sobre os temas, a gente vai ter tanto revisões, quanto assuntos organizativos gerais, tá? Ciclos, etc, o que for pertinente, quanto raio-x de banca, quanto estatísticas, enfim, vai ser de acordo com a necessidade, tudo escolhido com muito carinho, pra que você depois, ao assistir novamente, tenha ali, materiais excelentes. Só pra você ter uma ideia de como foi, a gente já começou ali no nosso teste drive, antes aqui, do evento oficial de hoje, e a gente teve, depois da abertura em si, uma abertura inicial, ainda provisória, a gente foi falar dia 15 de maio sobre discursivas e enfermagem, então foi uma hora inteira trazendo dicas bem importantes da construção da discursiva de enfermagem, já que é uma fase habitual de muitos concursos, inclusive, Câmara dos Deputados com certeza vai ter, tá? Senado teve, muitos outros concursos tem, né? Então, como é que você estrutura várias e várias e várias dicas, tá? E vai te ajudar com certeza a pontuar bem, a ideia era essa, como pontuar bem na discursiva de enfermagem, falando sobre isso na mentoria anterior. Em outra mentoria, dia 22, o nosso tema foi revisões, desde que a gente não tinha nem entrado em conteúdo em si, né? Revisões, como é que você revisa, Como é que você faz? Você estuda, acaba e faz o que no dia seguinte? Ou ao longo do seu processo, como que você encaixa a sua revisão? De que forma você revisa? De que forma costuma funcionar? De que forma não funciona? Então, essa foi a nossa discussão e você vai ter acesso também a essa aula, tá? E aí, dia 29, foi o nosso primeiro teste drive de conteúdo em si, apesar que as discursivas também foram, né? Conteúns, mas foi o nosso primeiro desse estilo resumão, tá? Que foi sobre gestão, foi excelente, dentro de uma hora foi muita informação, é as pessoas, as pessoas ali, grudadas ali uma hora pra poder absorver, tá? É uma hora de estudo ali obrigatório junto comigo, onde no final você ainda levou o mapa mental pra fazer as suas revisões novamente, ainda que você possa acessar de novo, assistir de novo, mas foi algo intensivo, legal, só de pérola, tá? E não foi questões, teremos questões, mas dessa foi de teoria pura, dentro de uma hora, diversos pontos resumidos dentro desse assunto, com o presente do mapa mental. E já vou te adiantar os temas das próximas, olha só, hoje tá sendo a nossa inauguração de fato, a próxima segunda, o seu último dia pra usar o cupom de desconto, a gente vai tratar de vacinação, só que dentro desse assunto vacinação tem muita coisa, Então a gente tem lá a instrução normativa que a que tá valendo é a de 2022, que ali também tem muita informação, ali tem 10, 11, sei lá, 12 páginas, não sei quantas páginas tem ali, mas é informação pra todo lado, então eu estou esquematizando ali pra você, dentro de uma hora você vai comer esse conteúdo com farofa, entendeu, junto comigo, com muito carinho mesmo, vai ser assim, não vai dar tempo de respirar, e depois no final eu vou te entregar um tabelão construído ali por mim que vai resumir essas informações, tá, tabelão é isso que você também pode acessar online, pode imprimir, fazer o que você quiser, mas vai ser a instrução mais compilada, porque ela tá ali em forma de texto, tem hora que você fala oi, tem que ler várias vezes ali de forma de tabela fica mais fácil, você pode inclusive, né, preencher aquela tabela, deixar sem o texto e preencher se você quiser em forma de estudo, fica a seu critério, tudo bem? Depois do dia 19 a gente vai ter um resumo sobre PNAB, PNAB é um assunto que cai pra caramba, muita gente se atrapalha, desde que saíram as portarias de consolidação, teve gente que nunca mais estudou saúde pública direito, ficou confuso o negócio aí, PNAB é um assunto recorrente, então vamos trazer um grande resumão de PNAB, toda vez que eu trago resumão, eu tenho material de apoio, tá? Olha uma tabela, alguma coisa esquematizada, é um mapa mental, estou pensando ainda, tá? Só vem. E depois dia 26, encerrando junho, dentre as doenças transmissíveis, né, infecciosas gerais, quais tem caído mais e quais pontos eu devo priorizar? É isso que a gente vai ver aqui, porque é uma infinidade de doenças possíveis, né? Alguns editais trazem com clareza do tipo, essa, 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 essa e outros joga ali o termo aberto e ali tem as doenças parasitárias, virais, bacterianas, né? Imunopreveníveis, nossa senhora, pode ter tudo, arbovirose, é tudo junto, né? Infecção sexualmente transmissível, está mais disso tudo, o que é o estudo? Vamos analisar o que mais tem caído, tá? Estou pensando em fazer uma análise ali dos últimos cinco anos, o que mais tem caído, não dá para fazer análise tão curta por causa da pandemia, né? Então acho que cinco anos nesse caso vai trazer um panorama legal, então você vai ter ali o material também. Julio está aberto, né? Por que aberto? Porque dá tempo de planejar e porque você também vai poder opinar. Então através do Instagram mesmo, Instagram de estratégia, né? Estratégia.saúde ou através do meu pessoal ou de qualquer outro professor de estratégia da enfermagem, você vai poder opinar, ah, eu preciso muito, muito de um resumo de tal ponto, né? Claro que aqui tem que caber, né? Mas a gente dentro de uma hora vai fazer o melhor que der. E o enfermagem do zero vai ser um outro instrumento, porque tem assuntos que demandam mais tempo mesmo, né? Por exemplo, um assunto da lei 808090, por exemplo, é muito difícil resumir ele demais porque ele importa da cabeça aos pés, né? Então você vai ter uma nova possibilidade de aula, né? Além do seu próprio material que tem uma aula joia lá sobre a lei 808090, a gente vai tratar desses assuntos principais. Então a enfermagem do zero vai tratar dessas bases. Então de SUS, a gente vai começar por esse assunto, a gente vai ter NR32, a gente vai ter simulados também. Então o Enfermagem do Zero vai começar a te trazer teoria. Alguns vão ficar no YouTube para fins de conhecimento, a maioria vai ser tudo fechado para você que vai se tornar aluno agora. Então não vai ser um problema para você e você vai ter acesso, vai ser só em vídeo, tá? Isso não vai ter o PDF porque o seu PDF já está na sua aula. Então é uma outra forma de abordagem para você, tá? Eu vou trazer da forma mais leve possível, grandes aulões, excelentes, assim, vou me dedicar ao máximo para trazer, para enfiar na tua cabeça esse conteúdo de uma forma que você possa lembrar da minha voz lá na prova, tá? Vai dormir ali comigo lembrando da minha voz, vai fazer uma prova lembrando da minha voz e vai ser nomeado. Então esses temas também vão ser inseridos aos poucos, mas a ideia é pegar grandes temas que vão chamando a atenção, né? Nossa, né? Dentro de saúde da mulher tem esse assunto aqui que merece esse aulão e a gente vai fazendo essa distribuição, tá? Eu vou começar com a Lei 80, 80, 90 bem caprichada e eu vou te avisando dessas aulas sempre no Instagram, tudo bem? Eu quero te lembrar, então, que a partir de hoje você está convidado, convidada a mentoria se você já é coruja, se você já é assinante ou pacoteiro do Estratégia, seja muito bem-vindo às aulas ao vivo e também às mentorias. Vamos lembrar das datas? Mentorias, toda segunda, 19 horas, beleza? Sempre fechado, tá? Vai receber e-mail, vai receber também acesso pela área do aluno, tá bom? As aulas que vão para os cursos de Enfermagem do Zé e os outros dias, elas ao vivo, elas vão estar, eu vou te comunicar as datas para você estar ali comigo e depois poder revisar onde só você aluno vai poder revisar essas aulas, elas acontecem nas quartas-feiras, 8h30 e aos sábados, 14h. Esses são os horários padrão que eu estou dando as aulas, tá? Siga também a Thais, depois eu vou colocar o Insta de todos os professores ali nos meus stories que a Thais também faz aulas ao vivo, siga o Guilherme que também faz aulas ao vivo e o Breno que também faz aulas ao vivo. Saiba que toda semana você tem várias oportunidades para estar no ao vivo junto com a gente e depois, dentro da área do aluno, poder revisar as aulas que você sente necessidade, é um assunto que pega mais para você, que você tem errado mais questões. Então, seja muito, muito bem-vindo, bem-vinda ao Estratégia. Anota esse cupom hashtag ENFITRINTA, ele tem data para acabar, tá? Divulgue esse cupom, tem alguém que você sabe que gostaria de ser coruja, mas está com dificuldade financeira, aquele curso que não é tão em conta para ela, nossa, está pesado, não consegui me planejar, então é a oportunidade. Você tem até o dia 12 de junho para vir, colocar esse cupom dentro do seu carrinho e obter esse desconto nos pacotes, tá? Escolha o seu pacote. Se você tem dúvida em qual pacote está querendo mais de um concurso, vem falar comigo que eu vou te ajudar na escolha desse pacote. Você anotou o meu Instagram? Arroba Enfermagem e SUS. Seja muito bem-vindo ao Estratégia, que você possa ter muito sucesso na tua carreira e sucesso na carreira quer dizer ter uma carreira mais curta possível, mais próxima possível, assim, ó, em tempo recorde de eficiência rumo à sua aprovação. A ideia não é ficar aqui junto comigo muito tempo, não. É fazer uma passagem rápida e você conquistar a sua vaga. É você saber que esse curso funciona, que você fazendo a sua parte, os resultados, eles são automáticos e você poder também, a ideia é essa, contar a sua aprovação para nós. Vai ser um prazer te entrevistar. Se você não é de São Paulo, vai ser um prazer fazer uma live com você. Enfim, me conta, vou divulgar minimamente os seus resultados. Se você não quiser aparecer, eu oculto o seu nome, mas compartilha que certamente é uma troca muito positiva. Você vai ver a sensação de eu posso, eu consigo, essa vaga é minha, é algo que ninguém tira de você. Então, seja muito bem-vindo a essas quatro mentorias por mês, a todas as garantias que a estratégia te dá e se te dá é porque a gente sabe que tem muita qualidade e dedicação aqui. E claro, use o seu melhor motivo, tá? Como o seu impulsionador. Não fique pelo outro. Ah, me disseram que essa vaga, nossa, que nem, ah, abriu ali uma vaga, me falaram que ia pra lá, então se ele vai, eu também vou. Qual é o seu motivo? É isso que vai te dar força todos os dias. Naquele dia que você tá exausto, naquele dia que você não entende aquela disciplina. A gente tem dias difíceis, mas qual é o seu motivo? Qual é? O meu motivo é que eu tinha duas crianças pequenas e queria a minha estabilidade de ponto final. Eu queria ser bem remunerada, chega de ganhar miséria, chega, não queria mais. Não queria mais trabalhar de final de semana e ponto final. E o cargo que eu escolhi não fazia, não tinha essa rotina. Qual é o seu motivo? Não importa o meu motivo, qual é o seu motivo? Você agarra nisso, vem por estratégia, conte com a nossa parte e tenha um resultado surpreendente. É você que vai ter todos os benefícios na sequência. Tudo bem? Eu agradeço muito, muito, muito. Anota o cupom, vou deixar ele até aqui para você tirar um print, para você não esquecer. Vou colocar ele novamente lá no Insta, arroba Enfermagem e SUS. Entra também, segue os demais professores, vou anotar ali tudo para você acompanhar as aulas ao vivo e vem para a mentoria. Está sendo feita com muito carinho mesmo, vou me dedicar ao máximo e eu quero te entregar isso se você precisa estar lá para receber. Tudo bem? Fiquem com Deus, um grande abraço, vou até fuxicar aqui no celular, até desligou aqui no celular. Fiquem com Deus, estou à disposição lá no meu Insta para discutir o que for preciso com vocês, tá bom? Um abraço enorme, até mais. E aí E aí Me senti muito acolhida pela estratégia, é uma preocupação que tem aqui com os alunos Que é muito peculiar, é muito interessante, faz com que a gente queira cada vez mais buscar por esse nosso sonho Fazer as questões da banca para me adaptar ao estilo dela foi essencial Eu não imaginava estar, viver nesse momento E graças a você, graças a Deus, minha família, minha namorada, eu estou conseguindo realizar, então só alegria Olha, é indescritível assim, sabe, só mesmo quando você passa por isso para você saber Principalmente quando você tem esse objetivo em mente, né Eu já tinha isso há quatro anos atrás E quando você vê que valeu a pena essa dedicação, esse esforço Nossa, é gratificante demais Então eu saio de casa hoje em torno das nove horas da manhã e volto oito e meia, nove horas E aí eu tive que mudar um pouquinho a minha rotina, né Então eu comecei a acordar às cinco e meia, às seis e meia da manhã Para estudar um pouquinho antes de sair para o trabalho Ouvia as audioaulas no caminho, na volta Final de semana, era o sábado o dia inteiro E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.